Já que a diretoria não dá cara, já que a diretoria não tem coragem de vir pra pedir desculpa pro torcedor, porque tem que pedir desculpa, tá? Porque tem que pedir desculpa. Você contrata nove, os caras não estão sendo usados, vão pra três meses que os caras estão aí, alguém tá errando. Foi o quê? O pessoal que faz a análise de desempenho do Cruzeiro? Porra, se o pessoal da análise de desempenho, o famoso cega, ele é ruim, então vamos cobrar de quem colocou os caras lá, de quem contratou. Ou o Cruzeiro vai virar, ou o Cruzeiro, não é possível, né? Que o Cruzeiro vai fazer como na associação, vai virar ação entre amigos. Você é meu brother, você vem pra cá, mesmo que você não é ruim, você vai trabalhar aqui. Chega, já deu. O William falou aí dessa derrota vergonhosa do Cruzeiro no último sábado. Acho que a gente atribui a todos os jogadores, a gente tem que assumir a responsabilidade. Quando ganhou, ganhou todo mundo, e agora quando perdeu não é diferente. Perdeu todo mundo, agora a gente tem que ligar um sinal de alerta, voltar pro rumo das vitórias, porque não pode ficar assim. É um primeiro tempo muito diferente do que o Cruzeiro tem que se apresentar. E sempre o lado esquerdo, dentro daquela fragilidade. Sentiu falta hoje, talvez, do companheiro na zaga? Cara, não, não dá pra dizer que sentiu falta de nada. Eu acho que a gente tinha um plano de jogo, e acabou que hoje o plano de jogo deles venceu. Mas temos que continuar trabalhando. Tenho certeza que a gente tem muito que melhorar ainda. É só a gente ligar o sinalzinho de alerta e saber que isso não pode acontecer mais. Padrão, você falou bem, porque assim, você pega essa turma toda que tá lá na cúpula do Cruzeiro, você tem o Ronaldo que não fala pro público mineiro, só com o meu blogueiro favorito, e não fala com mais ninguém. Você tem o Paulo André que nunca deu as caras em lugar nenhum pra falar com o torcedor do Cruzeiro. Você tem o Gabriel Mesquita que, coitado, entende de bola igual eu entendo de motor de avião. Você tem o... Pedro Martins. Pedro Martins que também não dá as caras pra nada. Você tem o Paulo Autuori que não aparece pra nada, e tem um monte de assecla lá, Elias, não sei o quê, que nunca falou com ninguém. Ou seja, os caras acham o seguinte. A galera aparece com a festa, tá? O cara é dono, não, pra festa eles vão. O cara é dono, ele manda e não tem que dar satisfação pra ninguém, acabou. Comprei, é meu, e acabou. Inclusive eu tomei uma jantada na entrevista que eu fiz com o diretor do Cruzeiro, quando eu perguntei pra ele, falei, pô, agora que é safo e tal, o torcedor, agora ele passa a ser consumidor. Entendeu? Se ele é o consumidor, ele tem que ter satisfação, se ele... Não, porque que a gente, o torcedor é muito importante, que a gente não trata bosta nenhuma, inclusive foi assim na época da associação, quando eu ouvi a maior mentira da minha vida, que o torcedor era dono do clube, bosta nenhuma. Dono do clube é quem tá lá dentro. Igual na época da SAF, donos eram aqueles caras que estavam lá tirando proveito do Cruzeiro de todo jeito. Todo mundo sabe da questão financeira do Cruzeiro, a gente sabe aí a respeito desse dinheiro que o Cruzeiro tem que colocar 20%, mais 50% da SAF pra poder passar pra associação, pra pagar a dívida, etc, etc. Então, isso torna mais meticulosa ainda a metodologia que o Cruzeiro tem que ter de contratar. O Cruzeiro, que trouxe nove jogadores, praticamente um outro time, Milton, não conseguiu se reforçar. Esse Cruzeiro parece que tá pior do que o time do ano passado. E outra coisa, o Seabra veio, e aí você escuta do diretor de futebol, ah, ele não vai fazer o Cruzeiro do Seabra, é o Cruzeiro que agrade todo mundo que tá aqui no dia a dia, etc, etc. Mas é isso que vocês tão vendo, essa merda de futebolzinho que o Cruzeiro, vocês tão vendo, se tiver agradando, na moral, gente, fecha, vai embora, entrega pros outros, enfim, não tem condição, cara, não tem condição.